Música 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 Então, na corola, nós vamos fazer a chansa. Os grandes golpes dançam essa chansa, isso é sério. Vamos dançar essa chansa, bem. Então, vamos lá. Eu sou a pessoa que já tem uma chansa, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti